Eu tô retornando aqui com ele, nesse momento, já com ajuda. Eu tô trazendo aqui alguma coisa pra eles, porque é importante. A casa que eles vivem é uma casinha. Veio que no começo desse vídeo, o Marcel me abordou na rua. Ele já tava bastante emocionado, nervoso, falando aqui das dificuldades, pedindo pra eu passar aqui na casa dele pra poder ajudar em alguma coisa. A gente não tem muito, mas tudo que nós temos nesse momento, eu vou ofertar aqui pra família de vocês, tá certo? É claro que a gente nunca, jamais, em hipótese alguma, vai gravar um vídeo desse e vai deixar vocês aí a ver na vez. Muito pelo contrário. O primeiro a dar exemplo tem que ser a gente. Eu peço também às pessoas que nos acompanham, que contribuam na campanha. O link está abaixo do vídeo ou no primeiro comentário fixado. Qualquer valor que a gente conseguir, deixa vocês felizes. Deixa. Qualquer ajuda. Qualquer ajuda. Se tudo puder ajudar a gente, será bem-vindo. Por mais dificuldade que a gente passe, alguma coisa, mas Deus sempre manda alguém pra ajudar a gente. Pronto. Eu tenho certeza que as pessoas que nos acompanham vão dar andamento a essa campanha que eu tô iniciando agora. Eu tinha separado um valor pra te entregar, antes de entrar aqui na casa. Mas aí Deus tá tocando no meu coração e... Tudo que tiver... Tudo que tiver aqui nessa carteira de vocês. Tá bom? Pronto. Vê quanto é que tem aí. Que essa seja a primeira bênção de muitas. Que vocês continuem unidos. Que vocês continuem unidos. Não desistam. Tá bom? Que Deus abençoe muito a vida de vocês. Hoje e sempre. Já dá pra fazer uma comprinha aí? Já. Já vai me tirar a luz da perreira já. Pois pronto, cara. Continua perseverando, tá bom? Que Deus abençoe muito a vida de vocês. E a gente tem uma campanha em andamento. Qualquer novidade, eu retorno aqui. Tá certo? Prazer imenso ter te conhecido. Deixa eu te dar um abraço aqui. Continua firme, viu? Certo? Maísa também. Prazer imenso te conhecer. Que Deus abençoe. E é isso. Gente, essa foi a história. Um beijo no coração. Tamo junto. E é isso. É. E é. E é. Você vem aviando. E é. Abertura